Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de procurarmos assimilar a melhor forma à luz da doutrina espírita, procurando entender o Evangelho à luz dessa doutrina, para nos posicionarmos de forma segura ante os embates da vida. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. E com vocês, Celi, falando sobre pedir e obterês. Opa, nós vamos pedir, né? É, é o jeito. Boa noite para todos. Eu fiz questão de trazer esse assunto, eu trouxe ano passado, ele veio para cá em maio, e a gente já trabalhou um pouquinho ele. Mas, a gente está sempre revendo, porque a gente ainda está longe, né? Dessa atividade aí, plena, né? De obediência. Mas até por conta de fazer uma sequência na última, que nós conversamos aqui a respeito dos cuidados de Deus conosco, né? Fizemos aqui o estudo do Salmo 23, que eu adoro, que eu vejo como uma trajetória, né? Uma súplica do Espírito ao reencarnar. E nós temos, aprendemos no Espiritismo, e temos que ter essa convicção, que somos filhos queridos do Pai. Somos abençoados todo o tempo, somos filhos queridos, somos ovelhas desse rebanho, e nenhuma vai se perder. Então, ele tem cuidados conosco, porque somos filhos muito queridos de Deus, né? E a prece é a forma de nos colocarmos em comunhão com a espiritualidade. De nos colocar, assim, pertinho desses amigos espirituais, que são aqueles que auxiliam, né? São os auxiliares de Deus aí, para nos socorrer nessa terra aqui, que é uma escola maravilhosa, né? Que a gente tem. Longe de ser um vale de lágrimas, porque não é, se está sendo para alguém, é a lei de causa e efeito atuando. Porque, na época de Moisés, era olho por olho e dente por dente, né? Era a pena de talião, que é a pena pelo semelhante, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas, nós não temos mais pena de talião. Nós temos a lei de causa e efeito atuando, que é uma forma, né? De atuarmos na vida que a gente, na atual encarnação, com as escolhas que fizemos. E, evidentemente, que nós vamos ter que sofrer algumas coisas para fazer um resgate de um passado de erros que a gente tenha tido. Então, é o espinho na carne que Paulo fala, e se a gente espetou na carne de alguém, nós vamos ter que sofrer de alguma forma. Não tem que alguém espetar algum na nossa carne, que não é dessa maneira. Isso seria a pena de talião, né? Mas, não é a pena de talião que é imposta. A gente fala que é a pena de talião imposta por Deus, mas ela não tem. Ela tem, digamos que ela seja igual na ideia e muito diferente, oposta na aplicação, na forma. Então, é igual na ideia, por quê? Porque a gente passa na Terra aquilo que a gente fez sofrer. Ou de uma forma diferente. Não é com a mesma situação. Não é porque eu feri alguém no coração que eu vou ter que, na próxima encarnação, ter alguém para ferir o meu coração. Não, porque senão essa pessoa vai ser determinada a fazer isso para que eu possa fazer o meu resgate. Então, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Eu vou ter que resgatar naquela área ali alguma coisa. Eu posso sofrer um atentado, eu posso sofrer um acidente que vai me dar um ferimento no local onde eu lesionei esse órgão correspondente na organização fluídica, que é o perispírito, que é apenas um aglomerado fluídico, mas que tem uma correspondência ali, porque é um organismo semimaterial, é um aglomerado eletromagnético ali. Então, eu fiz uma marquinha, uma mancha ali, alguma lesão e vou ter que desenvolver alguma coisa ali. Ou, quem sabe, eu vou me tornar um cardiologista e vou tratar do coração das pessoas. É uma forma. Então, estão vendo que não é a lei de talião, né? Não é a pena de talião. Mas a ideia é que a coisa seja naquele local, mas de uma forma muito diferente. Então, é a lei de causa e efeito atuando em nós. E por conta disso, a gente sofre bastante. A gente tem momentos de muita tristeza, momentos que a gente gostaria que não estivessem presentes ali na nossa vida nem na vida de quem nós amamos, né? E por conta disso, a gente ora, a gente pede, a gente pede a Deus como se a nossa prece, na ideia de alguns, pudesse nos isentar dessas dores e desses sofrimentos pedidos por mim mesma ao reencarnar para fazer o meu resgate. Então, nós vamos trabalhar essa questão da oração, do pedir e obterês, à luz da doutrina espírita, que nos ensina uma fé raciocinada, diferente daquela fé cega, que nos ensina assim, que se eu tenho fé, nada me acontecerá. Não é bem assim. Se fosse assim, todas as pessoas que têm muita fé nunca iam ter nada, né? E como é que eu ia morrer? Como é que ia passar desta para melhor, como alguns pensam, que não é bem assim também, né? Então, lógico que não, nós aprendemos aqui uma fé raciocinada. Então, vamos analisar tudo direitinho. Olha só. Em várias passagens do Evangelho, encontramos relatos assim. E Jesus dirigiu-se ao monte para orar. Jesus deixou os discípulos e foi orar. Jesus levantou-se, alta madrugada, e foi para um lugar deserto orar. Jesus passou a noite orando a Deus. E aos discípulos recomenda a oração para curar enfermidades e afastar os espíritos impuros e combater as tentações do mundo. Ora, se Jesus precisava de orar, imaginemos nós, né? Imaginemos nós a necessidade que a gente tem de orar. Porque se ele era ele, quem era e precisava de orar. Então, vamos atender a esse pedido de Jesus. Pedir e obter isso. Mas como isso funciona, né? Como é? Será que é só pedir e ganhar, né? E Jesus continua nos orientando. E quando orais, não há vez de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. Em secreto. E teu pai, que vê o que se passa, em secreto, te dará a paga. Então, olha só. Aqui tem uma passagemzinha metafórica que a gente tem que prestar atenção. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Não é aqui na casa espírita esse aposento ou no nosso quarto, né? No silêncio, na intimidade do nosso lar. Pode ser, mas não significa isso. Este teu aposento é reflexão. É entrar em nós mesmos. Refletir é pensar para dentro, né? Então, é na nossa intimidade. Não importa onde nós estivermos. Esse aposento aqui é esse templo material que a alma habita enquanto ela está reencarnada. Então, entra no teu aposento e fechada a porta, quer dizer, sela as outras coisas. Foca nessa prece, nessa oração, nessa elevação do seu sentimento para que ela seja eficiente, né? Então, fechada a porta, quer dizer, perder o contato com aquele ambiente em que nós nos encontrarmos. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Basta que a gente se concentre naquela oração, naquela prece. Estejamos aqui num ponto de ônibus, dentro de um elevador. Não importa o local. Importa que nós estejamos recolhidos em nós. e ainda estivermos com a nossa energia voltada para isso, né? Ora, a teu pai em secreto e teu pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. Então, onde estivermos, poderemos nos recolher na nossa intimidade, no nosso aposento, porque esse a gente carrega com a gente sempre, né? É o corpo. Então, que a gente fique ali e pense, e ore, e se eleve para que a gente possa ter uma eficiência nessa prece, porque senão ela também não vai adiantar nada, né? E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Isso aqui, né, pode dar uma ideia de que a gente não precisa fazer prece, que a gente não precisa orar. Para quê? Deus já sabe o que eu preciso, né? Deus já sabe quais são minhas necessidades melhor que eu sei. Então, para que eu vou pedir? E se eu sou uma filha querida, ele vai me socorrer. Então, olha, isso não é uma boa conduta. Não é bem assim, de novo, que a gente tem que se conduzir. Porque é nós, isso só mostra que a gente não tem que ficar pedindo coisas. Só mostra isso. Não tem que ficar pedindo coisas. Porque as pessoas se preocupam, pedem tudo, né? Pedem tudo o que nem precisam. E muitas vezes, não pedem aquilo que precisam, de verdade. Porque nós somos muito ruins em julgar as coisas, né? Então, a prece, ela é necessária para um contato com o Criador. A gente vai até falar melhor sobre isso mais adiante. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter e que assim vos sucederão. Aí a gente ainda fica perguntando, mas tem tanta coisa que eu peço se não ganho. Pois é. Só que tem que Deus não está ouvindo as nossas palavras. Deus está ouvindo o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas necessidades que ele conhece, que ele já sabe e nunca vai deixar de nos atender. Só que às vezes chega o socorro na forma que nós não estamos pedindo na forma diferente do que nós gostaríamos, mas sempre somos atendidos. Não tenhamos dúvida. Aí vem essa pergunta então, será que Deus atende mesmo as nossas orações? E é Jesus que responde isso aí, né? Ele diz, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Só por isso que ele ia atender. Continuando, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, quer dizer, se até ele ia socorrer para não ser incomodado, né? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Então, essa passagem, ela é muito importante nessa questão. Continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Mas será esse filho do homem vier, não é? É o socorro espiritual, Jesus, filho do homem, é todo aquele ensinamento, toda aquela boa nova, tudo que Jesus veio trazer, as lições do evangelho que ele nos trouxe, na sua conduta, na sua pregação, será que ele encontrará fé aqui? Será que as pessoas, ao pedirem as coisas, ao suplicarem aquilo que desejam, será que elas têm fé sobre essa questão, sobre serem atendidas? Porque a gente faz e fala, mas na verdade não demonstramos isso com o nosso comportamento. O nosso comportamento é contrário às vezes a alguma coisa que a gente está falando, é mais fácil a gente falar. Então, falar que tem fé, é simples, eu tenho fé, mas será que tem mesmo? Será que tem fé naquele pedido que está fazendo e que vai receber? Porque quando não recebe do jeito que queria, logo fala, tá vendo, eu canso de pedir, é o que eu falo, não adianta nada, a gente pede, pede, mas não acontece nada, parece que Deus esqueceu de mim. Quem tem fé? Já está mostrando que não tem, né, porque se a fé fosse inabalável, né, como nós temos no evangelho, no novo, né, testamento, no evangelho de Jesus, a gente tem algumas passagens muito interessantes fazendo apologia da fé, né, Jó é um deles, paciência e fé, tudo mas ele tinha fé e convicção que ele seria beneficiado com tudo aquilo ali, isso é fé, é convicção, mas isso está um pouco distante ainda da nossa realidade, né, a gente não tem essa fé e essa convicção não, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade, se nós temos fé, nós temos credibilidade em Deus, nos amigos espirituais que vão nos socorrer, por isso que na hora que nós estamos pedindo, essa energia precisa estar voltada junto com isso, senão não vai chegar, e eles percebem que a gente realmente não acredita naquilo que a gente está pedindo e que pode ser atendido, sempre somos, mas claro que da mesma maneira que um pai não vai atender uma criança irresponsável naquilo que ela pede, ele vai dar alguma coisa para ela, né, que vai auxiliar ela, mas não exatamente aquilo que ela deseja, porque aquilo que ela deseja pode ser a sua perdição, a sua desgraça, então não pode atender daquela forma, mas de qualquer maneira, a criança vai ser atendida naquilo que ela está pedindo, se ela está com fome, ela pede um alimento que faz mal a ela, o pai não vai dar aquele alimento, mas vai saciar a sua fome com outro alimento que não vai fazer mal a ela, não foi o que ela pediu, mas ela teve a sua necessidade atendida, então isso somos nós, nós somos crianças diante de Deus com as cores que a gente vive pedindo, né, então a fé significa isso, é ter confiança, crença e credibilidade, a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, tanto que fé você está acreditando em algo ou alguém, não está dizendo em que, né, você acredita em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa, o que pode levar a uma fé cega, é aquela pessoa que acha, eu tenho fé, mas eu não tenho nada que me prove que não vai me acontecer nada nunca, mas eu tenho fé que não vai, mas como você pode garantir que não vai te acontecer nada, não, não vai me acontecer porque eu tenho fé, quer dizer, ela não tem base, ela não tem base, ela acredita que porque ela tem fé, nada de mal vai acontecer com ela, e isso é uma falta de lógica, não é, até porque essa questão de mal, né, do mal, é muito relativa, porque nós chamamos de mal o que na verdade não é um mal, é apenas a oportunidade do resgate que pedimos, é a prova que pedimos, e não pode ser um mal, que a gente pediu isso para nos melhorar, a gente pediu isso para a gente resgatar, então não é um mal, então nós chamamos de mal aquilo que não é, já começando por aí, a gente tem muito pouca compreensão dos fatos, ah, mas pelo menos eu tivesse lembrado, bom, se a gente lembrasse de todas as provas e expiações que a gente pediu, a gente ia querer morrer, né, de raiva, porque ela falava, como é que eu fui pedir isso, como é que eu, né, então as coisas vão vindo em dose homeopática, aí quando aparece, ah, isso eu não pedi não, pediu sim, pediu isso e muito mais que ainda tá pra vir, a gente não pode falar porque a pessoa morre de susto, né, mas é assim mesmo, ninguém veio pra cá pra fazer turismo nessa terra, não, é importante ter fé em coisas boas e garantidas, porque fé acredita em alguma coisa, né, o espiritismo nos ensina uma fé raciocinada, aquela que tem que tem a verdade por base, é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz, por isso que a fé que o espiritismo nos ensina, e Kardec escreveu isso, fé inabalável, só que ela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade, então não importa, não temos que ficar nos desgastando, discutindo para mostrar a verdade, é verdade, é verdade, universal, vai aparecer, não precisa se preocupar, vai aparecer no tempo certo para esta ou aquela pessoa, porque cada um tem seu tempo para compreender certas coisas, não adianta a gente querer correr com esse entendimento, né, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular, né, então a fé, ela precisa de base, senão a gente realmente vai, eu tenho fé nisso, eu acredito, mas por que que você acredita? você acredita nisso por quê? É igual esse monte de coisa, a gente está passando aí um momento, né, com esse coronavírus, as pessoas estão apavoradas com isso, morre não sei quantas pessoas de dengue, sempre, e as pessoas continuam deixando vazinho lá com pratinho de baixo, água parada, pocinha, tampinha de garrafa, basta uma tampinha de garrafa para o mosquito botar o... e mata, mata, mais que coronavírus, pessoas morrem muito mais, a dengue é mais letal do que ele, então, aí o que que acontece? Tudo, as pessoas acreditam, que falam, ah, faz isso que é bom, a pessoa vai lá e faz, toma isso que é bom, a pessoa vai lá e toma, gente, isso é maluquice, isso é loucura, porque a pessoa não tem base, garante que está bom, vai lá, tem respaldo científico, então faça, do contrário, as pessoas são crédulas e isso é com tudo na vida, é com tudo, se vai a um tempo e diz que se der tanto, vai ficar rico e vai ganhar uma casa, ele dá o salário inteiro, porque ele vai ganhar uma casa, quer dizer, isso é fé cega, não é aquela fé raciocinada, não tem base nenhuma para acreditar que aquilo é verdadeiro, então a gente acaba fazendo a vida inteira da gente assim, e aí é enganado a vida inteira e às vezes morre por causa disso, são coisas alternativas, é muito bom quando tem base, não é só o que falam, as pessoas, tem pessoas, ah, eu não acredito em homeopatia, você não acredita, por quê? Você já se fundamentou, você já estudou, você já pesquisou, você viu, tirou suas conclusões com pessoas que sabem, que entendem muito, ah, não, mas como é que pode, aquela bolinha ali, não, olha, não tem base para nada, aí às vezes deixa de fazer um bom tratamento, porque não tem informação, aí, acredita às vezes naquela pessoa que nunca viu na vida, que fez um comentário, que nem sabe quem a pessoa é, aquilo vira verdade, verdade, né, então nós somos infantis, muito, e infelizmente, a gente leva a nossa vida muitas vezes assim, e faz, né, tudo errado, e depois quer, dá certo, não vai, não vai dar nunca, né, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, olha só, Santo Agostinho que fala isso, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, para crer, não basta ver, é necessário sobretudo compreender, a fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, cresce, porque se tem a certeza, e só se está certo, quando se compreendeu, mas para compreender tem que ter base, então é isso, a pessoa vai, ah não, eu tenho fé que esse remédio aqui vai me ajudar, que remédio é esse, fulano? ah não sei, o cara lá falou que é bom fazer um chazinho, tenho fé, mas qual é a base que você tem para ter fé nisso? pelo amor de Deus, vamos, a gente está aí, isso é uma, quem disse, muitas vezes, às vezes é bom, mas às vezes não é, não é? é chazinho daqui, chazinho dali, eu não sou contra, não, eu acho maravilhoso, eu adoro fitoterapia, mas tem que ter a base da pesquisa, eu tenho uma tia que quando ela, é de o que tem, porque a gente não perde, não morreu, só o corpo, quase ficou cega por causa de Macaé, acreditem nisso, quase ficou cega por causa de chá de Macaé, que tomava sem parar, porque evitava infarto, não teve infarto não, não teve AVC, mas tomava, quase ficou cega, aí começou a ter uns problemas de visão, sérios assim, umas coisas, aí quando a filha levou, mas é possível, se a senhora toma alguma coisa, se a senhora faz uso de alguma coisa, ela começou a desenvolver lá um problema que eu não sei nem o que é, ela falou assim, ah, não, quase não tomo remédio, mas eu tomo muito chá, ele falou, é, mas às vezes o chá pode não estar sendo bom, quando ela falou no chá de Macaé, ele falou com ela que poderia estar vindo dali, é o excesso, não é o chazinho de Macaé que a gente vai tomar quando a gente precisa, que a gente está com probleminha, mas é o excesso, que é bom, aí toma litros, nada, até água, em excesso mata, vocês sabiam disso, que se tomar água em excesso morre, o organismo não consegue liberar, morre em excesso, mas em excesso, mas tem gente que gosta e faz, já teve casos assim, sérios, então tudo demais é prejudicial, por isso que tem que ter equilíbrio para tudo, até para fazer prece, porque não adianta ficar pedindo, 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 e depois vai achar que não é atendido, então é aquela história, nós somos muito ainda deseducados com algumas coisas, né? A fé é humana e divina, se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem por a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. A gente não pode imaginar a força que a gente tem no nosso sentimento, na nossa razão, nos nossos pensamentos, é a maior arma que a gente tem, né? E se a gente pudesse essa força toda, é igual inteligência, né? Uma pessoa que é muito inteligente e canaliza aquela inteligência para o crime, né? Se ela fizesse aquilo ali para o bem, ela ia realizar prodígios, né? No progresso e na evolução, mas é aquela questão, a gente põe a nossa força, né? A nossa inteligência aonde a gente acha que é melhor para a gente. No entanto, muitas vezes não dá certo. Então, nós temos muita força, as pessoas que têm uma fé raciocinada utilizam a força que tem para isso aí, elas realmente, elas não fazem milagres nenhum, porque milagre não é explicado, mas elas realizam muitas coisas pela confiança, pela fé. Quem viu o filme do Divaldo, lembra quando ele comentou como ele conseguiu, como ele começou aquela mansão do caminho? Não tinha dinheiro para nada, mas ele quando ele se intuía que tinha que ser feito isso e aquilo, ele falava, não tenho nada, ia chegando. Eu me lembro, em alguns casos, contados pelo Chico, coisas que ele fazia, que ele pegava, às vezes, boletos, duplicados de pessoas para pagar, ele não tinha nada, não tinha um real, mas as pessoas entravam em desespero e corriam risco até de suicídio, ele pegava aquelas coisas para pagar, não tinha um real, mas chegava uma doação, chegava não sei o que, e ele pegava, porque ele tinha certeza que ele estava sendo amparado, ele tinha certeza que ia ser ajudado naquilo que ele estava fazendo, ele sabia, não era com todo mundo, mas ele sabia, a pessoa estava tão necessitada que poderia realmente tirar a própria vida por causa daquilo ali, então ele sabia, tinha intuições a respeito, e ele pegava para ele conseguir, ele tinha essa fé raciocinada, não era cega, porque ele sabia que ele era assistido, ele tinha base para acreditar nisso, e nós temos também base para acreditar que somos socorridos constantemente, porque basta sermos filhos de Deus, e ele ser soberanamente justo e bom, basta isso para a gente saber que somos socorridos feitos, e aí ao colocarmos a nossa a nossa energia junto com o pensamento, junto, controlado pela vontade, pelo sentimento, claro que a nossa prece chega, e nós vamos sempre ser alcançados pelo socorro espiritual, a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento, fiz questão em colocar de vermelho, porque o pensamento é o veículo da prece, em comunicação com o ser a quem se dirige, dirigindo o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento como o ar transmite o som, nosso pensamento é levado pelo fluido cósmico universal, então é, não tem engarrafamento, não tem, não tem greve de empregados, não tem greve de correio, é no fluido cósmico universal, então é garantia de sucesso dele chegar na mesma hora que nós estamos pensando, até porque não vamos ignorar que temos um anjo da guarda, que nos socorre a todo momento. É necessário para tudo isso conjugar as forças fundamentais da mente, pensamento, sentimento e vontade. Essa união é fundamental, porque só o pensamento não é prece, porque o pensamento é atributo da alma, eu estou sempre pensando, nunca deixo de pensar, porque quando penso que não estou pensando, penso que não estou pensando, então eu penso, por isso eu existo, né? O Descartes falou isso, então penso, logo existo, mas tem coisas também que se somam a tudo isso aí, né? Então o pensamento pode ser ruim, aí não tem nada a ver com uma prece, né? Como ele existe sempre, ele pode estar focado para o negativo, o sentimento também é assim, eu posso estar sentindo muita raiva de alguém e o meu pensamento para ela não vai ser bom, controlado pela vontade, eu faço essa união aí, ó, jogo, então eu preciso fazer isso para o bem, porque essa mesma energia é a que faz que a prece chegue a alguém, vai fazer a praga chegar também, sendo que a prece ela está carregada para o bem, lógico, né? Ela está carregada de fluidos bons e os fluidos bons têm uma penetrabilidade enorme, o que não ocorre com os maus fluidos. Para os maus fluidos penetrarem no campo energético de alguém, aquela pessoa precisa estar na mesma sintonia. olha que interessante isso na física, porque isso mostra que a gente só recebe o mal se a gente estiver sentindo a mesma coisa, ou pela pessoa ou até por outra, mas está na mesma sintonia, com a mesma raiva. Enquanto que os fluidos bons, isso já foi provado também em experiências, eles têm poder de penetrabilidade independentemente da sintonia da pessoa, por isso que a prece sempre alcança o objetivo, por isso que a gente ao orar por alguém, a prece vai ajudar independentemente do que a pessoa esteja sentindo, ela vai ter um poder de penetrabilidade impressionante e vai alcançar a pessoa, o mal já não, porque o bem é criação divina e o mal foi gerado pelo mau uso do livre-arbítrio, ele não tem força, ele só tem força quando a outra pessoa dá força, já o bem não é assim, o bem ele tem força sempre e ele alcança sempre os seus objetivos, porque ele existe, ele existe, o mal ele existe em quem o sente, em quem faz o mau uso do livre-arbítrio, usa legal e desenvolve o mal, então é uma opção pessoal, então não é uma força poderosa como a força do bem que é divina, então a prece sempre chega, então esse movimento de energia tanto pode ser para o mal quanto para o bem, se for para o bem vai chegar sempre e se for para o mal vai depender daquela outra pessoa estar receptiva, porque se ela não tiver receptiva, volta para quem emitiu, que maravilha, isso é ótimo, isso é justo, não é? é muito justo, enquanto que o bem ele não precisa nem voltar porque ele já está, ele já pertence àquela pessoa que emitiu, então ele não precisa nem voltar, essa ponte é perfeita, né? Pensamento é o alicerce vivo de todas as realizações, sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito, é o que fala do amor lá no evangelho, está lá, que o amor é o sentimento por excelência, o instinto elevado à altura do progresso feito, e a vontade é o leme que governa a ação mental, é a alavanca da alma, então eu posso ter pensamentos, ter sentimento e não fazer nada com eles, estou sentindo alguma coisa, estou pensando em alguma coisa, mas se eu tenho vontade de ajudar alguém, de orar por alguém ou até mesmo por mim, eu vou acionar isso, controlado pela minha vontade, aí fica tudo mais fácil, o pensamento é o elemento intelectivo, o sentimento é o elemento afetivo, e a vontade é o elemento de controle, então o que dá a grandiosidade dessa oração é a vontade, se eu tenho muita vontade de ajudar, eu vou dar muito sentimento e pensamento positivo para aquela pessoa, porque eu controlo o meu pensamento e o meu sentimento pela minha vontade, é o querer, então isso aí eu vou movimentar essa força e não tem como a minha prece não alcançar os objetivos, a vontade apoiada na fé é a maior força de que dispõe o homem para o desenvolvimento de suas faculdades e de suas potencialidades, a vontade é alavanca na alma, não tem como, eu estou com sede, estou com sede agora, mas se eu não tiver vontade de pegar esse copo e beber água, eu vou morrer seca na frente dele, porque ela não vai pular dali para minha boca e nem o copo vai levitar e me saciar a sede, eu tenho que ter vontade de beber essa água, então eu vou fazer, então aí sim, sem vontade a gente não faz absolutamente nada na vida, não levanta nem da cama, sem vontade, então a vontade apoiada na fé é a maior força de que dispõe o homem para o desenvolvimento então das suas faculdades e das suas potencialidades, se ele não tiver vontade não faz nada, ah, eu tenho tanta vontade de arranjar um bom emprego para mim, mas fica sentado em casa ou dormindo, não tem vontade não se tivesse a procurar, né, se tivesse a levantar e agir, mas não tem, fala que tem, mas não tem, então não aciona, isso acontece muito com a gente, né, então olha só, a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente, ela é vibração, energia e poder, e sabe quando que ela é vibração, energia e poder? quando aciona sentimento é pensamento, controlado pela vontade, senão ela vai ser apenas um disco de repetição, o próprio pai nosso, que a gente às vezes faz, né, ora, né, é mecânico muitas vezes, nem presta atenção no que ele diz, reza para a pessoa que está nas vascas da morte ali, e morre, a pessoa se desespera, não, mas eu estava fazendo prece, eu estava pedindo a Deus, eu fiz o pai nosso, pois é, e pediu lá, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, não era a minha vontade, era a vontade de Deus, que a sua melhor que ele fizesse o passamento, né, então a gente não presta atenção, quer dizer, aí não tem força, não tem valor, porque é um, só repete, repete, é como a gente ou fazer uma prece num idioma que a gente não conhece, ler, mas não sabe o que quer dizer aquilo, e não vai movimentar, porque para fazer uma vibração dessas energias, eu tenho que compreender, eu tenho que ter fé, e para ter fé, eu tenho que ter base, para ter base, eu tenho que entender e compreender, senão não vai acontecer nada, né, então a gente precisa aprender realmente a fazer prece, né, a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade, está vendo, a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade, senão não vai alcançar, é assim que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados, então não é nada difícil, é só querer, a vontade que comanda, eu quero, ah, fulano, faz uma prece para mim, tá, eu faço, aí está conversando, e peraí que eu tenho que fazer uma prece, aí faz um pai nosso rápido, que prece é essa? Não vai alcançar não, não movimentou a energia, não deu a base toda, não se concentrou, não entrou nos seus aposentos para isso, aí faz aquela coisa ali, é igual quando a gente vê muita gente passa na frente de uma igreja e faz o sinal da cruz, é mecânico isso, não que não deva fazer, aquele que faz, né, sabendo o que ele está fazendo, e naquele momento ele entrou nos seus aposentos e fez uma prece, valeu, mas normalmente é mecânico, né, normalmente é mecânico, faz até aonde tem alguma aparência de igreja que nem é, né, eu já vi acontecer, na 659, de O Livro dos Espíritos, está lá escrito, a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, isto é uma oração, né, nós estamos nos ligando a ele, não precisamos ficar naquele rosário de pedidos, ele sabe o que a gente precisa, mas a oração tem que acontecer para que a gente se ligue a ele, né, a prece, através da prece nós podemos louvar, pedir e agradecer, são as três coisas que a gente tem, né, através da prece a gente pode fazer isso, o mais comum é pedir, a gente já entra na prece pedindo, às vezes até louva um pouquinho antes para não ficar chato, né, igual quando a criança vem para o lado da gente pedir alguma coisa, né, aí diz que gosta da gente, abraça, dá beijo, né, o filhinho, aí a gente fala, o que você quer, o que você está pretendendo, o que você quer pedir, isso é louvar, né, aí vem o pedido, e nem espera pelo agradecimento, se foi atendido, sai correndo, né, somos crianças, será ilógico concluir-se desta máxima, aquilo que pedir, diz, pela prece, vos será dado, é falta de lógica concluir isso, que aquilo que pedir, diz, pela prece, vos será dado, ninguém está dizendo aqui que nós não vamos ser atendidos, está falando apenas que é aquilo que a gente pediu, é ilógico, não tem lógica nenhuma pensar que vai nos ser dado aquilo que a gente pediu, né, que basta pedir para obter, porque está lá, pedir e obterês, mas depende de como e o que se pede, injusto acusar a providência, se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém, assim, procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial, o homem, geralmente, só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, quando o cirurgião, deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo, é o pai que leva o bebezinho para vacinar, é aquele remédio ruim de tomar que vai ajudá-lo, então, é aquele mal que é o remédio, aquilo que a gente acha que é mal, né, então, claro que nós só vamos ser atendidos naquilo que realmente for bom para nós, Oscar Wilde, ele tem uma frase assim, quando os deuses querem nos punir, atendem as nossas preces, do jeitinho que a gente faz, né, porque a gente não sabe pedir nada, pede tudo errado, na 490, está lá no livro dos espíritos, que se deve entender por anjo da guarda, a gente não pode esquecer que a gente tem um anjo da guarda que nos orienta nessa hora da prece, nos ajuda e faz com que a gente possa passar pelas nossas provações de uma forma mais, né, assim, diminuída na sua dor, né, aí ele diz assim, o espírito protetor de uma ordem elevada, então, o anjo da guarda é sempre de uma ordem elevada, qual a missão do espírito protetor? Aí vem, ó, a de um pai para com os filhos, olha bem a missão deles, que a gente fala assim, poxa, meu anjo da guarda podia ter evitado isso, podia ter me guardado nessa situação, olha a missão dele, tá aqui, ó, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, dando conselhos, que na maioria das vezes a gente não ouve, ajudá-lo com os seus conselhos, né, como a gente não ouve, nem recebe a ajuda, consolá-lo nas suas aflições, ó, apertou o cerco, né, não tá dizendo isentá-lo das suas aflições, não, tá aí, ó, consolá-lo nas suas aflições, e olha essa última, sustentar sua coragem nas provas da vida, então a missão do anjo da guarda não é nos livrar do mal que a gente tem que passar, não, aquilo que a gente chama mal, que nós que escolhemos, ele vai nos ajudar a passar por aquilo, e muitas vezes vai nos conduzir para o local da nossa morte, porque é ali que a gente vai ter que estar naquela hora, tanto que às vezes a gente fala, fulano estava no lugar errado e na hora errada, nunca isso acontece, ele estava no lugar certo e na hora certa, tinha que ser assim, fez parte da escolha que ele fez, uma morte trágica, como ele também vai nos auxiliar a não passar por determinados, por determinado lugar que possa nos fazer muito mal, quantas vezes a gente está sempre acostumado a passar por um lugar e tem um determinado dia que a gente não passa, ou acontece alguma coisa ou a gente se distrai, entra por outra rua e fala, ué, não é nessa rua que eu tinha que entrar e depois a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa naquele momento, naquela rua e como a gente não tinha que passar, o nosso anjo da guarda nos desviou, porque não era para a gente passar, então ele está para nos proteger, nos guiar, nos aconselhar, nos orientar, mas nunca suspender nossas aflições, assim como a prece, se nós temos um câncer necessário, pedido por nós, para que a gente possa depurar o perespírito por algo que fizemos a nós mesmos em outras encarnações, não adianta pedir em prece para curar, porque não vai curar, não é isso, o pedido não deve ser esse, não deve mesmo ser esse, até foi tão engraçado, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, num hospital, com pacientes que estavam bem no finzinho, eles chamam de paciente terminal, essa frase é ruim, porque ninguém termina, só o corpo que morre, a gente continua, mas no mundo é usado assim, um paciente terminal é um paciente que está muito mal, então separaram esses pacientes em dois grupos, os pacientes eram de CTI, estavam bem ruins, então colocaram dois grupos separados e um grupo recebeu oração, o outro grupo não recebeu oração, e durante o tempo lá, um deles inclusive partiu antes da experiência terminar, é o que contam, aí aqueles pacientes que não receberam oração, continuaram vivos, e os pacientes que receberam oração, morreram, aí a reportagem segue dizendo assim, por favor, não rezem por mim, aí vem a pergunta, eles não foram atendidos, aquelas preces não foram atendidas, eles não foram socorridos, na visão espírita, a gente sabe que foram, e por isso que partiu, por isso que eles não tinham jeito, eles estavam no final, então a prece os ajudou a fazer a libertação deles ali no corpinho que não tinha mais jeito, e muitos se prendem, muitos se agarram num sofrimento horrível por causa de familiares, por causa de medo de deixar o corpo, e ficam ali sofrendo, então a prece os ajudou a partir, quer dizer, para o mundo, a prece matou aquele povo mais rápido, e para o espiritismo a gente sabe que não, que eles foram amparados, e por isso que eles partiram, saíram daquele sofrimento, que para eles não era mais importante, chegou o finalzinho deles, e aqueles que receberam às vezes um bônus, poderia ser que os outros ainda iam continuar algum tempo ali, então é interessante que a gente não sabe fazer essa diferenciação, né? Há pessoas que contestam a eficácia da prece entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades é necessário não, é desnecessário expô-las a ele. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no verso através das leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Realmente, o nosso desejo não vai modificar os desígnios de Deus, não vão modificar as escolhas que nós fizemos ao reencarnar, não vão. Então não adianta pedir a Deus para curar nosso câncer, se ele foi escolhido, não vai curar. Se curar, é porque ele já poderia ser curado, porque um karma não tem que durar uma vida inteira. Karma é um conjunto de provas e expiações. Às vezes a gente contrai uma doença para ficar um determinado período na nossa vida. E aí a gente fica bom. Pode ser um câncer? Quantos cânceres são curáveis? Às vezes a pessoa cura um câncer e morre de uma gripe depois. Até a Cristina lembrou, não é, Cristina? Aquele fato que ele ensinou que foi tratado de uma forma assim, muito moderna. Ele foi, ela, só ele, né? Foi tratado com um método assim, que teve o câncer dele curado e ele estava em estado terminal, estava bem mal e, no entanto, depois que ele ficou bom, ele morreu atropelado. Quer dizer, a gente não sabe nada. Com certeza, aqueles medos que a gente tem nem vão acontecer, por isso que preocupação é uma bobagem. Está com câncer? Não se preocupa não, amigo, faz o teu tratamento. Não precisa se preocupar, porque a sua preocupação só vai piorar, não vai te livrar dele. Então, faz o tratamento. Vai lá, faz tudo que tem que fazer direitinho, segue todas as normas. Se você tiver que se curar, você vai se curar. Se não tiver, você vai curar a alma. O corpo pode não se curar, mas o câncer é a cura da alma. É a doença que cura, por incrível que pareça, mas só o Espiritismo explica isso, né? Então, há leis naturais imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular, segundo os caprichos de cada um. Então, tem coisa que a gente pode morrer pedindo que não vai te receber, daquela maneira que a gente deseja, né? Mas daí, a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse. A vontade para não querer e a atividade para cair na inação. Então, se ele nos deu os recursos, vamos usá-lo. Vamos usá-los todos que a gente tenha para utilizar e de acordo com a inteligência, com a nossa vontade e deixa o barco nadar, deixa o barco navegar. O que Deus lhe considerasse pedir com confiança, com fé, é o quê? Coragem, paciência e resignação. Isso é o que a gente tem que pedir. Porque aí, nesse momento que a gente faz a prece, movimenta o sentimento e o pensamento controlado pela vontade, para pedir isso aí, não tem como não receber. A gente vai ter esse pedido atendido. E a gente vai ter, então, coragem, paciência e resignação para encarar o que tiver que chegar. Porque somos filhos queridos do Pai e Ele nos assiste. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhes serão sugeridas pelos bons espíritos. De maneira que lhe restará o mérito da ação. Então, a gente não vai ouvir aquela vozinha, ser conduzido, não, a gente vai ter uma intuição do que é certo fazer. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. então, elas vos parecem menos dolorosas e o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Está lá na 663 do livro dos espíritos. É uma resposta bem grande, bem legal. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo e segundo a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Vamos entender isso aqui porque dá a impressão que Deus abandona aquele que não faz nada. Não, ele não abandona. Ele apenas não vai atender aquele chamado ali porque ele não está fazendo a parte dele, mas não abandona. Ele não deixa de amar nem de ajudar. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Isso é muito comum. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão, ora pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e com isso a coragem aumentou. Quer dizer, ele foi ajudado, ele pediu, não apareceu o copinho d'água para ele ali, mas apareceu a direção a seguir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á, para o bem ou para o mal. Não tem muitas vezes alguma coisa que não está legal, aí o outro chega amigo e fala assim, ó, fulano, quem procura, acha, você procurou, né, achou. Então a gente acha tanto o bem quanto o mal, depende do que a gente estiver procurando, né, do que a gente estiver fazendo, porque as energias são as mesmas, apenas a direção que é diferente. Qual de vós, porventura, é o homem que se seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou porventura se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Não vamos querer ser melhores que Deus, né, a gente até acha que é, né. Não precisamos pedir muito, mas agradecer sempre. Deus conhece a nossa dor e nunca vai nos abandonar. Precisamos estar atentos aos sinais desses cuidados que ele tem conosco. Deus se utiliza de todos os seres e todas as coisas para nos socorrer em nossas aflições. Olha que importante considerar isso aí, ó. Lembremos que somos instrumentos de Deus sobre a terra, que as criaturas são utilizadas por ele para atender as nossas preces. inúmeras pessoas estão suplicando algo a Deus todo o tempo. Logo, no mesmo instante que pedirmos, ofereçamos-nos para ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda para terem suas preces atendidas. Somos instrumentos para o bem ou para o mal. Se a gente está pedindo, a gente também se oferece, porque Deus não vai se materializar aqui os Espíritos para nos ajudar. vamos arregaçar nossas manguinhas e trabalhar, né? Que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração para perceber e receber, resignação para entender e esperar o tempo de Deus, porque não é o nosso. O tempo de Deus nunca é o nosso e os planos dele também não são os nossos planos, mas ele nos dá condições de atender a nossos pedidos para que a gente possa resgatar nosso passado. Mas nunca nos esqueçamos disso aí, ó. Lembrando sempre que será feita a vontade do Pai e não a nossa. Que a gente compreenda isso e nunca deixe de orar todos os dias, todos os momentos que sentirmos necessidades. Vamos louvar, mas vamos pedir não coisinhas, vamos pedir força, coragem, porque isso é que importa para a gente seguir em frente, porque as nossas dores, sofrimentos, nossas doenças são procuradas por nós, por mau uso do livre-arbítrio de causas atuais ou por causas anteriores que já se transformaram em provações e expiações e dessas a gente não pode mais escapar. Mas poderemos tê-las diminuídas em suas consequências com o amparo do anjo da guarda, dos amigos e das nossas preces que com certeza alcançarão objetivos. Muita paz para todos. tê-las